Muito bem, diretamente do Bunker da Vigília, no Festival de Gramado, para falar do novo filme de José Eduardo Belmonte, com Grazi Massafera, Reinaldo Giannichini e com o argumento de Rafael Montes. Gostou? É pouco? Vamos falar sobre Uma Família Feliz, então assina o canal, aciona o sininho, porque vamos sim adentrar na treta. Isso mesmo, galera! Conferimos em primeira mão Uma Família Feliz, novo filme, um thriller brasileiro, uma coisa meio inédita aqui durante o Festival de Cinema de Gramado, que tem mantido uma pegada de bastante diversidade entre os filmes. Esse ano a gente já viu um drama com pitadas de humor, a gente já viu filmes perturbadores e agora um thriller na melhor acepção da palavra, no melhor significado da palavra. É um filme dirigido por José Eduardo Belmonte, que no ano passado esteve aqui com o Pastor e o Guerrilheiro, e é a estreia da Grazi Massafera como protagonista aqui no Festival de Gramado. Então ela estava bem emocionada durante a apresentação do filme e com o roteiro do Rafael Montes, uma figurinha aí carimbada no gênero de thriller brasileiro, que tem feito muita coisa, o cara está com uma carreira bem efervescente, e é o responsável por Bom Dia, Verônica, entre outras séries aí que a gente tem assistido, e que foi já contratado também pela HBO Max, então a gente vai continuar ouvindo falar muito do Rafael Montes, suas produções baseadas em crimes, em thrillers, em dramas, então com certeza a gente vai ter muito mais coisa aí com a assinatura dele. E agora eles trazem um filme, esse Uma Família Feliz, que é aquele típico thriller que a gente conhece, aquele gênero bem badalado e que a gente gosta de assistir, que traz essencialmente aquele jogo de quem é o vilão, essa principal pergunta que vai permear todo o longa que a gente vai assistir. O longa tem 1h55 e ele conta a história de uma família que parece uma família de tampa de margarina, afinal temos Reinaldo Janekini, temos Grazi Massafera, duas filhas gêmeas, e elas têm ali um requinte, alguns segredos que eu não vou descrever aqui durante esse vídeo, porque o filme também não tem ainda a previsão de estreia, então não cabe a mim ficar estragando alguma eventual surpresa dele antes dele entrar no circuito comercial, né? Mas a gente tem algumas nuances ali nas meninas logo de cara, o filme faz aquela elipse clássica de começar pelo final, voltar e contar toda a história de como a gente chegou à cena inicial, que já é bem impactante, e a gente tem então esse jogo de gato e rato, aquela coisa de quem é o vilão, porque apesar de apresentar uma família bem feliz, um pai zeloso, uma mãe amorosa, as coisas começam a piorar ou perder o rumo quando a Grazi Massafera dá à luz ao seu filho, o terceiro filho do casal, aliás, não é o terceiro filho do casal, fique bem claro, então não pegue isso como spoiler, não é o terceiro filho do casal, as gêmeas já eram filhas do Reinaldo Janekini antes, e é o primeiro filho do Vicente, que é o Reinaldo Janekini, com a Eva, que é a Grazi Massafera. E essa chegada, ela transforma, como a chegada de um novo membro em uma família, ela sempre causa um primeiro impacto de desorganização, de sair da rotina, de sair dos eixos, e isso impacta, frequentemente impacta diretamente no pai e na mãe, nas rotinas, como a gente faz para trabalhar, como a gente faz para conviver, levar as crianças no colégio, e ainda continuar 100% zelosos e atentos a nova vida que chegou, nesse caso, o menino Lucas, que é o novo filho deles. E aí, as coisas começam a se desorganizar na casa, não fica já mais uma família tão feliz, até que as crianças começam a aparecer com hematomas, cicatrizes, de sinais de violência, e aí a gente vai para aquela questão de quem é que está fazendo isso. É claro que o roteiro, e não é uma crítica ao roteiro, ele vai nos induzir justamente à mulher, né? A mulher é sempre que se rala, né? Aquela coisa de machismo estrutural. Como eu falei, não é uma crítica ao roteiro, é uma coisa meio óbvia até de se seguir, porque a mulher é sempre a ponta mais fraca. E o homem é sempre, na verdade, aquela condução que a gente imagina que seja realmente a pessoa que vai agredir. Mas a gente fica nessa situação, quem será que está fazendo esses tipos de abusos, fazendo esse tipo de violência com as crianças, e até mesmo com o bebê? Então a gente tem essa desorganização da casa, a gente tem esse conflito, e a gente vai então até o final, onde tem, é claro, aquele sagrado plot twist, para que a gente saiba, enfim, quem foi, ou quem é realmente o grande vilão do filme. E claro, ele tem uma ceninha ali, pós os meio créditos ali, que vai dar aquele outro plot twist, então você tem que ficar, não pode sair da sessão muito cedo, não. Então tem que ficar até esse desfecho, que é o grande plot twist, que transforma ele realmente nesse thriller, que apesar de parecer bem instigante, tem uma boa condução, ele é bem editado, ele é bem dirigido, os atores estão entregando, parece que ele é uma coisa que se vende mais, digamos assim, ele promete demais e entrega um filme bom, um filme bom, nada grandioso, nada que vá reinventar a roda, mas ele entrega um bom entretenimento, e o sentimento é de que a gente espera mais dele, parece um filme muito melhor do que é, mas é um filme bom, é um filme bom. E por isso vou dar aqui minhas três estrelinhas para Uma Família Feliz, exclusivo diretamente aqui do Festival de Cinema de Gramado, como eu comentei, o filme não tem data de estreia, então provavelmente vai ficar para 2024, e a gente vai falar muito mais dele aqui na Vigília, e já tem crítica no site também para você conferir, então fica com a gente, assina o canal, aciona o sininho, e cola na Vigília, porque você sabe, a Vigília não para. Vigília